Chaves, um tributo musical, estreia nos palcos como uma homenagem a Roberto Bolanhos e com um episódio inédito da vila mais icônica do humor. Mas que tal conhecer cada um dos personagens principais? O Chaves é esse menino que todo mundo conhece, que está sempre naquele barril, tem oito anos, o nosso órfão tão famoso. Eu vou da vida chiquinha aqui em Chaves, um tributo musical, essa menina travessa, esperta, de oito anos de idade. Kiko é um personagem muito icônico da vila do Chaves, do trio de crianças principais, que é o Chaves, a Chiquinha e o Kiko. Ele é muito mimado, ele é um pouco inseguro e ele fica mostrando os brinquedos dele, se gabando para os outros, tenta comprar as coisas melhores que os outros. A dona Florinda, ela é uma mulher muito incompreendida, na verdade, porque todo mundo acha que ela é chata, que ela é a velha coroca, mas no fundo ela só é uma mãe solteira, tentando fazer de tudo para não abaixar o padrão de vida do filho dela. O professor Girafales é um eterno apaixonado pela dona Florinda, eu acho que ele é um paizão para as crianças na escola. Eu faço a dona Clotilde, a chamada bruxa de 71, mas eu defendo ela até o fim, eu falo que ela não é uma bruxa, ela é uma senhorita. E na verdade eu acho que é isso mesmo, ela é uma senhorinha que gosta muito de ajudar os outros, gosta de fazer os chazinhos delas, poções, não, eles acham que é poção. O Gaciel Madruga é um personagem que a principal característica dele, por incrível que pareça, é o carisma. Como que pode, esse ator conseguiu imprimir tão fortemente o carisma para esse personagem, que deve, que às vezes é trambiqueiro, que nem sempre está tão correto, mas que é uma boa pessoa, tem um bom coração. O que foi? O que foi? O que foi? O que é? Clarissa Brito, para a Rede Vida de Televisão.